Bom dia, gente! Há quanto tempo que eu não faço um vídeo pra vocês! Tô feliz de estar aqui de volta. Eu queria hoje falar sobre a minha dieta, sobre o meu peso, sobre o que eu tô comendo, o que eu não tô comendo. Gente, eu ganhei peso com essas viagens todas, final de ano. Enfim. Sair do meu peso original. Hoje eu me pesei, tá? Hoje é segunda-feira. E não é que eu esteja começando a dieta de segunda-feira, não, gente. É porque calhou mesmo de hoje ser o dia assim que eu vou começar, retornar, né? Porque eu comecei depois do final do ano, aquela primeira semana, eu fiz dieta, emagreci um pouco. Porque eu tava com 66, eu acho. É, 66. Gente, muito quilo, gente. Eu cheguei a 60,5. 66 é muito acima do meu peso. Sim, eu fiz dieta, mas eu saía semana passada da dieta, porque semana passada foi uma semana muito turbulenta. Sabe essas semanas que acontece tudo na mesma semana? Então, assim, não deu pra eu focar mesmo e, infelizmente, é, eu saí da dieta. Tô voltando hoje, hoje eu me pesei, tô com 64,5. É, tô, né, 4 quilos acima do meu peso que eu quero. Então, é, eu vou ter que realmente fazer dieta e não sair mais. Porque o problema de sair da dieta é que todo esforço que a gente faz vai por água abaixo. Então, assim, é, eu tenho que voltar pra dieta e ficar focada. Ontem, é, de noite, eu comecei a assistir os meus vídeos, porque é uma coisa que, é, que faz eu focar na dieta é fazer vídeo, é, assistir os meus vídeos, né, o que que eu fazia naquela época, quais eram os truques. É, e um dos truques que eu tô fazendo pra não comer de noite, né, porque, é, algumas noites, é, da semana eu não janto. Eu faço aquela intermittent fasting, que é jejum intermitente, então, eu faço umas três noites, depende, às vezes até mais. Mas, assim, normalmente, assim, umas três noites por semana. Eu faço aquela intermittent fasting, que é jejum intermitente, então, eu faço umas três noites, depende, às vezes até mais. Mas, assim, normalmente, assim, umas três noites por semana, é, que eu não janto. Eu tava vendo quais são os truques que eu usava. E, ah, um dos truques é acender vela, é, de noite, porque a vela, vela com cheirinho, né, gente, por favor. Porque o olfato é uma coisa que realmente, é, atrapalha na dieta. Então, assim, se ficar sentindo cheiro de comida boa, ainda mais no jantar, né, que todo mundo tem a sua janta. É, então, eu vou pro meu quarto, acendo uma vela, tomo chá, entendeu? E é assim que vai, porque, e eu nem tinha lembrado disso, né, que eu tava, que eu usava isso, né, durante a minha dieta. É, a dieta forte, né, quando eu fiz, que eu perdi 30 quilos. Então, agora que eu tenho que perder esses 4 quilos, eu realmente tenho que focar na dieta e fazer dieta, porque 4 quilos não é mole. Esses últimos quilos são os piores, né, é muito mais difícil de perder. É, você tem que, eu tenho que focar mesmo, não dá pra sair, não. Então, é isso, gente, eu tô começando a minha dieta hoje, 64 e meio, e eu vou manter vocês informados de todos os dias, como é que vai ser, o que eu tô passando, essas coisas. Sobre a minha síndrome do intestino irritável, eu ando bem, não tenho mais crise, eu sinto, eu tava falando com o meu marido ontem, eu tô sentindo que, antigamente, que eu comia aqueles cream cheese, né, o cream cheese, o queijo cremoso de cabra, não me dava nada. E eu agora sinto que, toda vez que eu como creme de cabra, creme, cream cheese, né, de cabra, que eu sinto incômodo, eu não dói, eu não sinto dor, assim, dor, mas, assim, eu sinto incômodo, sabe? Então, eu tô meio que parando de comer cream cheese de cabra, como de vez em quando, assim, mas não mais frequentemente como eu comia, antigamente, né. Outra coisa que me deu dor foi um dia, que é uma coisa que eu sei que me dá dor, mas que, às vezes, eu escorrego na banana, aí eu não tenho jeito com o tesouro, é que eu tomei metamucil sem comida. Aí, me dá dor, me dá esses espasmos todos, porque é fibra, e fibra, se você come demais, também pode dar dor. Então, assim, o metamucil tem que ser comido com as refeições, junto, ao mesmo tempo, senão dá dor. Pra mim, dá. Não sei pra vocês, vocês podem até escrever aqui embaixo, mas pra mim dá. Eu não posso parar de tomar metamucil por causa do meu intestino irritável, né, que é a única coisa que mantém o meu intestino funcionando normalmente. Ainda mais agora, né, fazendo dieta, que a gente come menos, então precisa, eu preciso do metamucil pra manter o meu intestino funcionando. Na hora, ele não funciona, né, era. Aí, mas na hora que eu fiz o metamucil, eu falei, cara, Cristine, não toma isso, vai te dar dor. Às quatro da tarde, já digeriu essa comida toda, você não vai dar dor. Não deu outra, cara, deu dor logo depois. No final do dia, cara, começa a se atacar, aquele negócio tipo sete da noite, cara. Eu tava urbando de dor. Enfim, mas eu agora realmente já sei como que é e eu não faço mais essa besteira, essa burrice, né, porque é uma coisa que você não sabe, a outra coisa é você insistir no erro, né, e sofrer por causa desse erro, né. Então, assim, eu tô, conforme eu faço a minha dieta da SI também, eu não como queijo, queijo branco, eu não como derivados de leite, tipo de queijo brancos, né, queijo branco, iogurte, creme de leite, essas coisas eu não posso. Então, eu não como, não como arroz. Então, se eu mantenho a minha dieta, ela funciona numa boa, entendeu, eu não sinto nada. Aí, ontem, por exemplo, o meu almoço, a gente comeu carne assada e aí eu comi farofa, farofa de mandioca, né. Então, eu vou dizer assim, comer farofa, patatinha, essas coisas não me dá dor. É só o arroz mesmo que eu não posso. Voltei pra fazer o meu vídeo, porque já são meio dia e vinte agora e eu ainda não consegui ir pra ginástica, vocês acreditam nisso? Vim aqui pro Marcos Espécia pra comer agora, pra comprar as coisas pra fazer. Quer dizer, são meio dia e vinte e dois e eu ainda nem preparei a minha comida. Vou ver se eu vou pra academia depois do almoço, cara, porque eu vou quando? E eu não gosto de fazer academia depois do almoço, eu gosto de fazer antes, porque depois do almoço a gente tá cheia, né. Acabar que eu não vou na academia hoje. É por isso que eu sempre como comida no Marcos Espécia, porque o Marcos Espécia é ali na estação de trem. É tipo lojinha de conveniência. Você para em frente, você solta, é cinco minutos, você vai e compra as suas coisinhas, que é tudo fresquinho, já cortado, já tudo preparado. E cara, e aí eu venho pra casa, porque se eu for a supermercado, gente, é uma hora. Ainda foi mais uma hora, tive que ir na Boots, comprar os troços que o Rafael pediu. Quer dizer, perdi a minha manhã inteira com comprinha, não fui na minha coisa. Cara, eu não vou mais fazer isso, cara, eu vou fazer que nem lá no Brasil. Lá no Brasil era assim. Eu ia primeiro correr, depois na volta da corrida é que eu ia pro supermercado. Porque, cara, a gente for pro supermercado antes, não dá. Não dá, não consigo. Já aprendi, não repito mais meu erro, porque erro assim a gente só faz uma vez, né? Porque senão é burrice. Não dá porque desando o horário. Meu horário é tudo cronometrado. Se eu não for fazer as coisas no horário que eu tenho que fazer, aí atrasa tudo e eu não faço. Entendeu? Eu tenho que colocar as prioridades na frente. Porque a minha prioridade é a corrida, é a minha academia. Isso é a minha prioridade, entendeu? Então o resto vem depois. Eu vou botando o resto assim. Porque na verdade, sou eu e as minhas filhas, entendeu? O resto eu vou adaptando. Tipo assim, se der tempo, eu vou no supermercado. Mas se eu não der, eu paro no marco, vocês pensam rapidinho e compram, entendeu? Oi, gente, tudo bem? Tô aqui agora no meu carro. Pra conversar com vocês sobre a minha dieta. E antes desse vídeo, eu fiz um outro. Logo depois do ano novo. Foi quando eu comecei que eu tava com 66,5. Sessenta e seis, sessenta e seis e meio, um negócio assim. Quer dizer, hoje é dia 23 de janeiro. Eu tô com 64,5. Eu saí do regime a semana passada, né? E hoje eu tô voltando ao regime. E eu tava pensando, tipo assim, querendo fazer uma reavaliação de toda a minha dieta e de tudo que eu passei, né? Porque eu acho que isso é muito importante, né? Da gente olhar pra trás e ver o que a gente fez certo, ver o que a gente fez errado, corrigir e reiniciar, não é? Porque eu senti que... Eu comecei a minha dieta em 2014, né? Em janeiro de 2014. Eu tava vendo os meus vídeos hoje. Aproximadamente no final de setembro, dia 30 de setembro, primeiro de outubro, eu tava com o preço que eu tô hoje, que é 64,5. E até o final do ano, até novembro, eu acho que eu só consegui chegar até 60. É, quer dizer, demorou uns 10 meses pra eu perder uns 30 quilos. 31, porque eu tava com os 90. 31, sei lá, quando eu comecei. Enfim, eu tava vendo e eu tava pensando o porquê que eu consegui manter o meu peso em 2015 e porquê que em 2016 foi tão difícil pra mim manter meu peso. Que hoje eu tô com 64,5. Quer dizer, depois do ano novo eu tava com 66,5, gente. Eu engordei 5 quilos, 6 quilos. Se eu comparar com o janeiro de 2015, entendeu? É, que eu acho que eu tava com 61,5, vamos dizer, 5 quilos de diferença. É muito peso. Então eu tava pensando isso e eu acho que eu sei mais ou menos o que que é. Eu tava fazendo uma reavaliação. Em fevereiro, março, aquela minha empregada, a moça que trabalhava comigo, a senhora, né? Que trabalhava comigo. Ela teve um AVC, né? E aí ela teve que parar de trabalhar. E ela morava comigo, né? Ela era tipo nene, que morava comigo. Então, meus filhos não precisam de nene, mas a gente tinha porque ela era uma... Eu como não tenho família aqui, meu marido também não tem família aqui, Ela era a única pessoa, assim, que a gente, né, contava. Tipo, qualquer coisa que acontece, era ela que segurava a onda. Tipo assim, se eu tivesse aqui e viajar, a gente viajava, ela ficava com as crianças, entendeu? Então, assim, perder uma pessoa assim, né? Quer dizer, ela não morreu, mas não tá mais trabalhando conosco, é uma coisa, assim, que mexeu comigo. E eu acho que atrapalhou muito a minha dieta, principalmente no jantar. Porque o que acontecia no jantar, eu sempre subi pro meu quarto, eu não ficava lá embaixo, Vendo o que as crianças estavam comendo ou cozinhando pra eles. Na realidade, quem cozinhava era ela. Hoje em dia, quer dizer, o ano passado, o ano todo, eu que cozinho pras crianças todos os dias. Então, é difícil pra mim ter que cozinhar pras crianças e não comer a comida que elas comem. Você tá entendendo? É muito difícil. Então, eu acho que isso que foi o que mais pesou pra mim, né? A ansiosidade de não ter uma pessoa pra me ajudar com a janta e essas coisas. Não de fazer a janta, que eu adoro cozinhar pros meus filhos, não é isso. Mas é que quando eu tô fazendo dieta, quando eu preciso não comer de noite, ou não jantar, ou comer a comida tipo uma salada, e você ter que cozinhar pras crianças aquela comida maravilhosa, sei lá, batata frita, bife, sei lá. Que eu não posso comer de noite, simples, ponto. Tá, mas eu tô realmente tentando trabalhar mais e pensar mais na parte da noite. Nisso, botando vela no meu quarto pra distrair o meu olfato, porque foi um problema. E eu vi isso comparando o meu peso em janeiro do ano passado pro janeiro desse ano, gente. Assim, quilos de diferença é muito quilo. É muito quilos de diferença. Então, assim, eu tenho que, quer dizer, janeiro de 2015, calma, e janeiro de 2016, foram dois anos que eu me mantive, 61,5. Janeiro de 2016, janeiro de 2015 eu tava com 61, 60. Quer dizer, em torno de 60, entre 60 e 61. Agora, eu tô com 60, quer dizer, eu estava com 66,5, quer dizer, são 5 quilos de diferença, quer dizer, nos dois primeiros anos de manutenção eu consegui me segurar. Por que esse ano eu não consegui? Foi isso, eu tenho certeza. Eu agora vou trabalhar nisso, pra isso não acontecer mais, porque em janeiro do ano que vem eu vou estar magra igual a 2014, a janeiro de 2015, a 2016. Eu vou trabalhar nisso, eu não vou deixar isso me atrapalhar mais. Porque pra eu combater esse problema que eu tive esse ano, de engordar porque eu tenho que fazer janta. E eu acho que eu tendo consciência disso, vai ser mais fácil de eu combater esse problema, entendeu? Do que você não ter consciência e acabar comendo sem saber o porquê.